Música Dá uma olhada nessa noite aqui no Rio Grande Sul Os caminhões tombados com o vento Vocês tem noção do que é isso gente? Música Olha o que fez com o mato aí ó Música Olha só, acabou com tudo aí ó Música 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 Olha isso gente Música 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 Olha que o vento levou o caminhão gente Olha ali ó o vento que pegou o caminhão até a noite Música 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 É, cara, o Rio Grande, velho, aí! Olha aí, gente, as árvores! Olha ali, olha ali! Oi, o Silo lá pra trás! Arrancando! Olha os milhos lá com molhado, né? Olha o milho lá, ó! Olha o milho lá, ó! Olha aí o Delage, vai ter mais coisa aí! Vai, olha! Olha! Eu tô ali pra colher na isla, cara. Tá precária. Tá solou, não. Isso aí, isso aí. Eu veio lá, né? Olha aí, ó, a bachada ali, ó. Veio lá de cima, ó. Olha lá o outro mato lá em cima, Diogo. Esse aqui escapou barato, ó. Não tem mais mato. Acabou com os matos, gente. Acabou com os matos.